Minhas caras e minhas caras, é claro que eu apoio o decreto de controle de armas assinado pelo presidente Lula. Uma das medidas importantes é passar o controle dos tais CAQs, colecionadores, atiradores e caçadores, para a Polícia Federal. Hoje está com o Exército, tem um período de transição de 180 dias. E sim, eu não posso resistir, né? Nossa, o que houve de crescimento de caçadores no Brasil, esses são feitos aqueles que caçam javali que viram uma praga na lavoura, o que é que se caça tanto no país? Gente? Mas vá lá. Outra coisa, com a expansão das armas do governo Bolsonaro, houve uma queda no número de homicídios. Houve uma queda no número de homicídios a partir de 2018 e nada tem a ver com armas. Aliás, a queda mais importante se deu de 2018 para 2019, quando não havia os decretos de Bolsonaro. 2019, inclusive, houve uma subida, houve uma elevação. É, no ano de 2019. Claro, circulação de armas. E depois, queda muito menor, em ritmo menor, do que aquela que houve entre 2017 e 2018. E por que caiu tanto? Bom, desde uma diminuição de brasileiros na faixa etária que mais se envolve em conflitos, até um certo armistício dos partidos do crime. Outra coisa, a polícia passou a matar muito menos. Então, os fatores são outros. Tem nada, nada a ver com circulação de armas. Mas até porque o que se tem firmado, aí sim, comprovado, inquestionável, é que maior circulação de armas e você tem o maior número de pessoas mortas por armas. Mas, ó, quem diria? E de homicídios mesmo. Pega a comparação Estados Unidos e Europa, que tem o mesmo IDH. Nos Estados Unidos, você compra arma na esquina. Na Europa, a posse é permitida, na maioria dos países, a posse é permitida, mas o porte não. Nos Estados Unidos, você tem cinco homicídios por 100 mil habitantes. Na Europa, você tem menos de um. Será que a circulação de armas provoca o maior número de mortes? Provoca. Inquestionável. Bom, o decreto não vai proibir posse de armas. O decreto não vai recolher armas. O que se vai fazer é tentar recomprar armas, o que me parece correto, para diminuir a circulação. Vamos ver. Hoje, para a defesa pessoal, o sujeito pode ter quatro armas. Quatro armas para a defesa pessoal, que é uma em cada perna, duas na cintura. E pode comprar 200 cartuchos por arma. Defesa pessoal, podendo comprar 800 cartuchos por ano. Isso é defesa pessoal? Pelo decreto, pode-se comprar 50 cartuchos por arma e a posse de duas armas. 100 cartuchos para defesa pessoal já está bom. Não, é o que eu estou dizendo. Acho até que o decreto é liberal demais com as armas. Mas vamos para o caso dos atiradores. Hoje, eles podem, atiradores desportivos, podem comprar até 60 armas, sendo 30 de uso restrito. Que é um escândalo. Serão 16 armas e 4 de uso restrito. Mas quando a gente vai para as munições, eu quero chamar a atenção de vocês. Atenção. O sujeito pode ter atirador, ele pode ter 30 armas de uso restrito e 30 armas, que são armas liberadas para compra. Um atirador pode comprar 1.000 cartuchos por arma por ano. De uso restrito. São 30.000 cartuchos para armas de uso restrito. E 5.000 para as outras, 150.000. Um atirador pode comprar 180.000 cartuchos por ano. Isso é pornografia homicida. Depois vocês vejam, há uma escala aí, de acordo com a experiência do atirador, etc. E também há uma restrição para o número de armas. De qualquer modo, um atirador poderá ter 16 armas, sendo apenas 4 de uso restrito. E aí precisa ver, porque está uma tabela, não vou me alongar aqui, no caso dos cartuchos. Um caçador. Um caçador hoje, já disse caçador de quê? De javalio de gente. Pode ter 30 armas, 15 de uso restrito. E esse caçador pode comprar 15.000 cartuchos por ano de uso restrito. E 75.000 cartuchos para armas de uso permitido. Bom, pelo decreto, o caçador poderá ter 6 armas, tem de pedir autorização para ter arma de uso restrito, no máximo 2, e poderá comprar 500 cartuchos por arma. Tá bom, são 3.000 cartuchos por ano, santo Deus. E um colecionador. Um colecionador poderá ter 5 armas de cada modelo. E também com restrição aí, no caso de munição, depois vocês deem uma olhada. Presta atenção numa coisa aqui. Essa quantidade de armas permitida pelos decretos de Bolsonaro, sobretudo de cartuchos, sem nenhum controle, porque o Exército não fez controle de coisa nenhuma, isso serviu a quê? Comprovadamente serviu ao narcotráfico. Comprovadamente serviu às milícias. E não, não aumentou a segurança de ninguém. Não confundir, ah, o sujeito agora pode ter uma arma na propriedade dele? Ele pode. Eu nunca me opus a isso. Eu nunca me opus ao direito de o cara comprar uma arma. Agora, isso aqui, isso aqui o Bolsonaro disse, na reunião ministerial, que vazou ali, quando ele bateu boca com o Moro, ele disse que ele queria população armada para resistência política. Já não tem mais nada, rigorosamente nada a ver com autodefesa. Até porque, insisto, o sujeito precisa de quatro armas para autodefesa? É claro que não. Mas ainda assim, vá lá, quatro armas. Agora, quando se pega aqui essa categoria de colecionadores, atiradores, caçadores, aí nós já estamos no terreno do delírio mesmo. É armar a população com propósitos políticos. É disso que se trata e nós vamos discutir isso. E atenção, as pesquisas demonstram, a maioria dos brasileiros, ademais, é contra. E não que eu seria a favor, ainda que a maioria dos brasileiros defendesse o que está em curso. Eu, se eu sou contra, sou contra, não me interessa o que pensa a maioria. Insisto, e isso não tem nada a ver, nós não estamos falando do direito de o sujeito se defender. Ele continua. Embora eu ache que as pessoas não devam reagir. Em caso de assalto, etc. Porque a chance de quem não é bandido levar a pior é enorme. Agora, o sujeito quer defender a propriedade dele, quer ter a arma, se sente mais seguro. Bom, cumprindo os requisitos necessários, que o faça. Agora, isso que está em curso aqui, não. Isso aqui atende ao lobby da indústria armamentista, e tem muita gente levando muito dinheiro nessa história. Não é só por amor à causa. E contribui e concorre comprovadamente para aumentar os índices de violência e de homicídio. Oh, mas houve uma queda. Sem arma, a queda teria sido muito maior. Como eu sei? Eu sei em razão do que aconteceu 2017 para 2018. Em razão do que aconteceu 2018 para 2019. Quando houve uma elevação do número de mortes. E depois uma redução no ritmo da queda. Que se deve, insisto, a políticas adotadas pelos estados. A uma questão de faixa etária da população, da conformação da população brasileira. E sim, ao armistício dos partidos do crime. E ao fato de que a polícia passou a matar muito menos. Não caiam na conversa de pilantras. É isso aí.